Bom, estamos aqui no Reino do Chocolate, na cidade chamada Canelas, pertinho de Gramado. Aí está a Rainha do Chocolate. Então, está chovendo, eu estou de guarda-chuva, eu vou sair agora para filmar. Olha o que eu tenho aqui, olha aqui, um soldadão de chocolate. Eu vou me afastar um pouco agora, para poder ver. Olha a chuva, olha que está caindo. Olha que chuva. Então, vamos ver agora, olha lá. Olha o tamanho dos soldados, olha a vovó lá. Olha o tamanhinho da vovó lá. Se aproximar para ela dar um sorriso. A vovózinha sorrindo, como sempre aí. Do lado de um soldado gigante de chocolate. Quantos soldados. Então, nesse castelo, parece que é o castelo dos chocolates. Olha como é que chama lá em cima, chama. Caracol, o Reino do Chocolate. Então. Olha só a coisa que tem aqui. Olha a chuva que está caindo. Chuva e mais chuva. E eu aqui, o vovó maluco, pegando chuva, para filmar. Olha, tem uma árvore misteriosa aqui do lado. Chocolate caseiro. Floribau. Tem uma árvore aqui misteriosa. Então, vamos lá. É isso. Vovó Pepe reportando desde o Reino do Chocolate. A reportagem termina comigo mesmo. Aí com Caracol, o Reino do Chocolate. Tá bom? Então, vamos entrar. Bom, esse aqui é uma foto. Será que é? O outro está falando ali, ó. Aqui, ó. Olha. A foto está se mexendo. Uau. Será que a minha se mexe também? Não. Vamos ver essa. Vamos ver essa outra foto. O Reino do Chocolate. O Reino do Chocolate. E agora esse aqui? É esse. Vamos ver esse bolo. O maior coelho de chocolate do mundo. É só o meu. Uau. O maior coelho de chocolate do chocolate. O maior coelho de 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 chocolate. Ah, isso eu tenho que filmar aqui. Só gostar de falar fotografado. A fábrica da chocolate. Uau! Mas esse aqui, isso tá... Esse aqui tá parada. Aqui tá funcionando. Uau! Hum! Uau! Esse chocolate aqui que é demais. Uau! Olha que maravilha! Uau! Olha, esse aqui, esse aqui que eu conheci lá no hotel. Esse é demais o gosto disso. Hum, como é que ela vai fazer? Agora ela vai fazer o que eles chamam de... Esse é pra... pra... pra poder... Resfriar o chocolate pra ele poder endurecer de novo. Se não, ele não endurece. Ele fica sempre pastoso. Hum! Todo chocolate tem que fazer isso. Quando é, é chocolate puro, né? Quando é com gordura, não precisa. Com gordura hidrogenada. Mas esse aqui, segundo o panfleto deles, não tem nada de gordura hidrogenada. É só... Cacau. Olha... Já automaticamente ele vai... Ficando ali, ó. Vai endurecendo ali. Cacau. Oh, é muito bom. Ficando aqui agora. Ó, isso é só de... Rui. Olha aqui, ok. É legal. Muito legal. Muito legal, é o place. Vamos ver agora Como é que eu vou fazer agora A menina ali dando massinhos Nos engolinhos de chocolate Hum Tem um aparelhinho, ó Ah, esse que faz esse negócio Olha como é Olha só como é que é Que joia Isso é delicioso Isso aí que lá no hotel Ele vende por três reais Olha só Esse não ficou bom Esse não ficou bonito Vamos voltar Para não estar mais Para não estar mais Olha, olha 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 ali Montanha de chocolate Então vamos Olha as cachorrinhas As galinhasinhas de chocolate Que legal Dá para você pegar o movimento, né? Uhum Cachorrinha Vamos levar o cachorrinho Ok, e agora? Ok, e agora? Tchau, menaça Esse é só Preparar para a decolagem A partir deste momento Faremos uma viagem No tempo Para conhecermos A verdadeira história Do chocolate Atenção passagem A verdadeira história Com as fechadas Com as culturais Diretas de Vítio Coal Que servia a caça de ouro Em determinada época Que ele sacou Foi embora E prometeu Que 52 anos Depois Retornaria Em 1519 Um navegador espanhol Chamado Hernán Cortés Chegou a América E segundo o calendário azteca Este era justamente O ano em que o Deus Que ele sacou E a prometida O imperador azteca Fertitou que Cortés Fosse a reencarnação Desse Deus Mas logo Percebeu Ter se enganado Porém Cortés Impressionado Com o fato Dos grãos de cacau Serem utilizados Como dinheiro Pelos aztecas E vendo Que esse dinheiro Literalmente Crescinha árvores Levou os frutos Divinos Ao rei Carlos V Da Espanha Iniciando assim A corrida Do cacau Pelo mundo Os aztecas Acreditaram Que o Deus Que ele sacou Havia trazido As sementes De cacau Dos céus E por isso E foram consideradas Muito maiores As colheitas Eram festejadas Com frutuais E perendas De chocolate Servidas Em caças De ouro Determinada época Que ele sacou Agora você vai ficar Em frente Aquela raula Que ele sacou Que ele sacou Que ele sacou Que ele sacou Amém. 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 Ele era o imperador dos aztecas, eu acho. Mas esse está feito com um bloco de chocolate amargo. Bloco de chocolate ao leite meio amargo de 25 quilos para efeito de luz e sombra. Ah, é feito em chocolate? Uhum. E esse aqui também, Hernán Cortés, conquistador espanhol que deslumbrou a chance de plantar árvores quando crescia dinheiro. Bloco de chocolate meio amargo de 20 quilos. Escultor Ennio Fritz. Aqui já é a saída. O rinho é o que leva o chocolate, olha. Hum. Eu imagino que o burrinho não seja de chocolate, né? Por favor, não mexer. Está certo. Olha que elas são como as sabores de cacau. E o cacau pingurado aí. Fruto do cacau. Legal. Bom, é isso aí. Entramos na loja, saímos dali da parte da posição onde tinha a história do chocolate e tal. Entramos aqui na loja, onde tem, olha, olha, tem uns anões aí. Anões narigudos. E muito chocolate. É muito chocolate que tem aqui. Olha quanta balinha de chocolate, meu Deus. Hum. E aqui temos o vovó que está comprando uns chocolatinhos aí. Hum. Olha quanto chocolate. Chocolate até não para mais. Está cheio aqui. Sim, bom. Não, não é bombom. Tá bom, então vamos encerrando. E continua subindo. Continua subindo lá fora. Obrigada. Tchau, tchau.